E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, é Mirage 2000C, Mirage 2000C, é o título deve ser Reabastecimento Noturno, é pessoal, chega mês de julho, mês inteiro, temos de fazer vídeo de reabastecimento, que é padrão aqui no canal, todo mês de julho, de todo ano, a gente faz durante todas as semanas, de todo mês, todo dia tem um vídeo de reabastecimento, nós estamos na semana do Mirage 2000C, hoje vamos fazer um vídeo de reabastecimento noturno, estamos aqui no mapa da Síria, numa base H3, desculpa aí pessoal, H3, aqui no mapa da Síria, no país da... estamos no Iraque, vamos usar uma missão anterior que eu tive, fiz umas modificações dela aqui, vou carregar aqui, deixa eu entrar lá para dentro da nova, que eu tenho que fazer umas configurações, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, só espera aí, só desligar esse reabastecimento aqui, espera aí, espera aí, isso aqui é do bingo, esse barulhão todo aí, só desligar uns negócios aqui pessoal, espera aí, isso aqui eu não quero, uai, cadê o óculos? Ih, ai, ai, espera aí, deixa eu pegar um óculos aqui pessoal, deixa eu falar com os mancebo ali, Beleza, o óculos já está aqui, deixa eu ver o que mais que eu preciso configurar, Ah, é, isso aqui é para quando for usar o óculos, mas eu vou precisar da navegação do tacão aqui, espera aí, normal, beleza, preset aqui é 18, Beleza, vamos decolar, Não, ATC, H3, Vou desligar esse retrovisor, que não vou usar ele, Beleza, tem uma luzinha aqui, mas é da lua, não é tanto da lua, é, tem lua hoje, mas mesmo assim vai ser um pouco escuro, você quer ver? Aí, Só um pouquinho de escuro pessoal, para não dificultar a nossa vida, Revo já é difícil, de noite a coisa fica mais feia ainda, Vamos decolar, vamos localizar o avião tanque e vamos reabastecer, Agora eu estou com 1.200 quilos de combustível, Espera aí, Posso decolar? Aquela história, A noite todos os gatos são pardos, DCS World, Mirage 2000C, Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo noturno, Bora lá, Let's fly, Vamos voar! Vamos voar! Tchau, 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 tchau! Beleza? Espera aí, Só ver um negócio aqui, Óculos de visão noturna, Espera aí, Beleza? Beleza? Antes de colisão não vou precisar, Formação também não, Beleza? Só configurar o TACAM aqui, 40X, 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 E aqui vamos colocar TAC, Beleza? Ele está a nossa 6 horas a 1.8, Vamos configurar o rádio aqui, Preset 6, Beleza? Vamos desligar esse aqui, Vamos virar para lá primeiro, DCS World, Mirage 2000C, Reabastecimento aéreo noturno, Vamos apontar ali para o rumo, Reabastecimento aéreo noturno, Beleza? Parece que perdeu velocidade, Táxi, Refoel, Vamos ver onde ele está, 16.350, Está por aqui, Deixa eu subir aqui, Deixa eu adiantar o negócio aqui, Vou perder tempo não, Deixa eu conferir um negócio aqui, É, Acho que se precisar, Dá para usar ele, Vamos subir, Sobe, 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 Beleza? Beleza? Agora sim, Vamos procurar o avião tanque, Ele está a minha esquerda, Nesse céu aqui, Não vou enxergar nada, Vou ter que chegar próximo dele, É aqui que a coisa demora, Espera aí pessoal, Espera um pouco aí, Só localizar o avião tanque aqui, Eu tenho impressão que ele está vindo para o meu rumo, Então vamos ver se a gente enxerga ele aqui, Eu acho que eu já vi ele, Haha, Rapaz, estou enxergando até de noite, Vou te falar que você não vai acreditar, Vou colocar o mouse em cima dele, Bem aqui ó, Está vendo a cruzinha amarela? Eu acho que é ele, Se não for uma sujeira do monitor, Hahaha, Ai, 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 Estou virando ninja aqui, Estou enxergando até no escuro, Bem aqui ó pessoal, No mouse aqui ó, Espera aí, Não vou tirar o olho dele não, Senão eu perco ele, Rapaz, estou enxergando até de noite aqui, Vê, Falar para ele que eu estou aqui, É ele sim, Agora dá para vocês verem, Dá para vocês verem aí, Olha o tamanho do trem lá, Bem aqui no mouse ó, Rapaz, Eu estou enxergando até de noite agora, Vê, Beleza, Já está ali a vista, Naquele esquema, Não pode nem tirar o oi dele, Fih, Descesso Word, Mirage 2000C, Vídeo de reabastecimento aéronotorno, Vídeo de reabastecimento aéronotorno, Vídeo de reabastecimento aéronotorno, Vídeo de reabastecimento aéronotorno, Não, 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 Ah, Eu estou aqui ó, Pera aí, pessoal Eu só consigo fazer um negócio aqui Beleza Tá ali ainda, né? Deixa eu acelerar aqui Beleza, agora sim Tudo escuro, ele já tá na mira ali Você quer ver? Ó E aqui é negócio Chupando, assobiano e chupando cana Tá bem aqui no Rode, ó Alô Olha lá, ligou a luz Vou desligar o óculos Agora é só no tato Como diz o outro Só afastar um pouquinho aqui Vamos ajeitar no banco aqui Vamos deixar o rádio já engatado Se precisar, a gente usa o óculos Mirage 2000C Vídeo de reabastecimento noturno Do mapa da Síria Não é fácil não, pessoal Tem que colar nele ali Pra ele autorizar Pera aí Beleza 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 Bora lá Tem que estar bem coladinho Dele Se ele não autoriza Tudo ok Eu acho Mais perto Vídeo noturno demora um pouco, pessoal Mais perto Vê se ele autoriza Opa, autorizou Que bom, filho Dá pra ver a cesta É, deixa eu ligar o óculos Aqui pra ver se ajuda Nossa senhora Nem tanto, filho Deixa eu ver se dá pra fazer No olho aqui Como diz o outro Opa Beleza Já vi o cesto Já vi o cesto Não vou precisar de óculos Dá pra vocês verem Eu tô vendo aqui Já tô vendo o cesto Não preciso de óculos Visão periférica Não olho pro cesto Como é que faz a noite É, a coisa não é fácil não Bora lá Olha ele aí Olha o cara Beleza Beleza Vou dar uma chegadinha Pra frente E tentar encher o tanque aqui Pera aí, pessoal Não é eu que tô balançando desse tanto não Pra mim é um avião tanque Beleza Beleza Reabastecimento noturno Mapa da Síria Mapa da Síria Mirage 2000C Durante o dia já é complicado Imagina a noite Imagina a noite É, filho Você morrer aqui é fácil Só dá uma batidinha Todo mundo vai pro chão Vou colocar 4 mil quilos de combustível, pessoal Rebo noturno Mirage 2000C 4 mil quilos de combustível Quando encher ele fala, pessoal Sem preocupar, não Não posso tirar o oi daqui, filho Porque é de noite Ó lá Luz amarela no panel Esquenta, não Olha, filho Só de capricho, filho Esse cara é foda, filho Pera aí Vamos aproveitar aqui Já deve estar quase cheio, filho Ó, volta lá Deixa ele embora, não Deixa ele embora, não Deixa ele embora, não Vamos terminar o serviço, cara Terminar o serviço Pera aí Conectar de novo, pessoal Achou que ele ia dar moleza, né Beleza, já tá vendo o cesto Visão periférica Ele dá uma estilingada, né, filho Ele dá uma estilingada, né, filho Olha, filho É, de noite é cruel, filho É esse cara que tá balançando Não é eu não, filho Não pode, filho Nunca vê isso, filho Olha lá, filho Eu tô quietinho aqui O cara tá Tá parecendo avestruz, filho Tá vendo o cesto 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 Já já ele enche o tanque, pessoal Espero eu, né Revo noturno Mirage 2000C O que que eu falei Pronto Beleza Olha lá 4.150 quilos de combustível Olha lá Óculos Deu pra pegar aí, pessoal O procedimento O procedimento O procedimento é o mesmo Só é a que muda pra noite É, olha lá Esticou, filho Quis conversa, não Olha lá Já até desligou a luz Quer ver? Não é bobo, né Levar um tiro no céu Você quer ver? Ah, desligou mesmo Deixa eu ver se eu consigo enxergar ele ali Aí ele é lá Bem aqui, ó É isso aí, pessoal DCS World Mirage 2000C Vídeo de reabastecimento noturno Naquele esquema, pessoal Se o vídeo for útil Dá um joinha aí E por favor Compartilha o vídeo O YouTube não distribui mais vídeo Para o pessoal, não Valeu Fui Lembre-se bem Durante todo o mês de julho Vídeo de reabastecimento noturno Valeu E aí